Já passei a visão no rádio, pra ter cuidado porque os cana vão breca Bits, joga essa pós pra mim, suas drogas são raras, se era um night Paz e 5, 5 é o DDD, tu joga essa bunda enquanto eu conto os placos Gui, o favela do muito nato, exala no t-1, t-1 no pescoço e no braço Ela quer um pouquinho do favela do chico, exala do royal salão Então tem medo no meu drink azul, essa bitch veio lá da zona Se eu pego esses fósforos, só tão cauteloso na cena Pra arrumar treta, não existe qualquer Eu quebro esse fócio, ele tá ficando tão louco, acho que foi a tal da coretura O nome no Yacht, um pressate, ela jogou pra mim só porque eu tô de nave Vinte, bitch, eu te pego mais tarde, pego essa pós e te jogo dentro da garagem Fazendo homenagem, ela quer, eu sei que ela quer Jogo o T-1 em cima desse jacara Essa bitch é safada de Nike no pé, Adidas Versace Se me cita com a gangue, nego, vai ficar muito louco Vou arrancar sangue do teu pescoço Esse cara só se acha o tal criminoso, não passa da frose no filme do louco Já passei a visão no meu plug, cabelo na régua com o corte americano Trau umas belgas, mas não são de hoje Tu conta no placo e minha bitch me chupando É que eu faço o que cê faz no ano, cê é pro ciboy Você nunca foi da minha gang Roupando em portados, é época que dá pro ciboy É da gangue no dia do sangue Lacoste no peito, emote na cara Tua bitch é safada, quer roupa de azar Eu sou real baguidão, só troco joias raras Essa bitch é safada, quer sentar na pá Depois se avisou no rádio Pra ter cuidado, porque os cana vão brecar Eu te jogo, eu sou doce pra mim Se as drogas são raras, eu quero uma de baguidão Tua bitch é safada, doida pra sentar Falso nem tá gangue, nunca vai colar Mano em portado, é lacoste investido Tome em Rafa e o Lauro e me deixa bonito